Pouca gente sabe, mas Kaká teve um irmão que jogou com ele no Milan. É isso aí, na época em que Kaká era um dos melhores jogadores do mundo, ele dividia o estrelato no Milan com seu irmão Digão. A grande diferença é que enquanto Kaká era um grandíssimo jogador, Digão não era nada disso. Enquanto Kaká decidia jogos na Champions League e ganhava o prêmio de melhor jogador do mundo, Digão ou esquentava o banco ou nem ia para os jogos. E nas vezes que ele teve chance de provar o seu valor com a camisa do Milan, ele não jogou nada. E para piorar, em sua estreia pelo Milan, na Copa da Itália em 2006, falhou nos dois gols que culminaram na eliminação do Milan para o Catanha. Então essa história de que o futebol está no DNA, pode esquecer, porque no final das contas você pode ser só o irmão ruim de bola mesmo.